Em Atenas, nesta altura, estamos a ver imagens em direto do comício de encerramento da campanha do Partido da Nova Democracia. É o maior partido da atual coligação que está no Poderes e é o atual Primeiro-Ministro que se dirige aos militantes, António Samaras. Entretanto, é com estas imagens de fundo também que se junta já em direto o enviado especial da RTP à Grécia. Olá, José Rodrigo Santos. Quais são os cenários possíveis para o próximo domingo à noite? Bom, neste momento este comício que está a decorrer de António Samaras, o Primeiro-Ministro da Grécia, o comício que começou há pouco, destina-se, obviamente, para fechar a campanha e para procurar angariar o maior número possível de votos, uma vez que as sondagens, uma última sondagem, mostra que o Siriza tem 32% de intenções de voto, a Nova Democracia 26%, mas, atenção, muito importante, 17% dos gregos permanecem indecisos. E, portanto, são estes 17% que vão decidir se o Siriza vai ter maioria absoluta ou se o Siriza ganha mesmo ou até pode perder. Portanto, são mesmo os últimos cartuchos de campanha que estão a ser usados. E, muito importante, a carta avançada ontem pelo Banco Central Europeu a dizer que a Grécia teria acesso a muitos milhares de milhões de euros se se portar bem, se cumprir o programa que está estabelecido. E, portanto, isso é algo que, naturalmente, a Nova Democracia está a tentar usar em seu favor para convencer os gregos a não votarem no Siriza. São, portanto, os últimos cartuchos de campanha que estão, neste momento, a ser gastos para as eleições do próximo domingo. E, nesse aspecto, como é que se está a comportar o Siriza, que quer ganhar o poder, mas sabe bem que o poder do dinheiro da Europa também é grande. Bom, o Siriza tem a posição de que, assumindo o poder, vai parar com austeridade, não vai negociar cá com troika nenhuma, quer o país de regresso e, portanto, as coisas vão resolver-se. Naturalmente que a posição do Siriza, sendo que o partido diz que está fora de questão o país sair do euro, a posição do Siriza implica sempre um acordo com a União Europeia, porque os salários na Grécia são pagos pela troika, uma vez que os juros pedidos pelos mercados para emprestar dinheiro à Grécia, uma vez que é considerado um empréstimo de alto risco, são muito elevados. E, portanto, a Grécia não tem acesso aos mercados. Tem que ser a troika a dar o dinheiro. A troika é só dar o dinheiro com condições. Se um governo grego liderado pelo Siriza bloquear essas condições, é possível que a troika deixe de dar dinheiro. E, portanto, é preciso haver um acordo com a União Europeia. Mas toda a posição do Siriza parte da ideia de que vai haver um acordo. E nós perguntamos muitas vezes, bom, muito bem, essa é uma hipótese. Mas há outra hipótese, que é a Europa dizer não. Até pode ceder em coisas de promenor, mas no essencial, nas questões fundamentais, vai manter a sua posição. O que é que vocês, Siriza, farão nessa altura? A esta pergunta nunca há resposta. Já fizemos esta pergunta várias vezes, de várias maneiras, muitos jornalistas a fazem e não há resposta. Esta resposta é sempre a mesma. A Europa vai ceder, vai haver um acordo. Sendo que continuamos sem saber o que é que acontecerá se não houver acordo. E em termos de mobilização, o que é que sentes, né, Rodrigo Santos? Esta vai ser uma votação muito concorrida. Os gregos percebem que, de facto, está muita coisa em causa? Bom, os gregos estão neste momento divididos entre a esperança de acabar a austeridade, quase como um toque de varinha mágica, promessa do Siriza, e o medo que é instalado pela nova democracia de avançar para esse rumo com todas as consequências que pode ter, uma vez que há o risco, sublinhar a nova democracia, de, ao parar a austeridade, se vá desencadear uma austeridade descontrolada, que é não se poder pagar salários, pura e simplesmente porque a Troika deixa de dar dinheiro à Grécia. E, portanto, os gregos estão mobilizados para as eleições, evidentemente. Eles sabem que estão a votar no seu próprio futuro, mas permanecem muito confusos em relação a estas questões. Deve-se dizer que, apesar de tudo, o medo que existe hoje é menor do que existia há dois anos, quando foram as últimas eleições, uma vez que, enfim, o perigo da dorcada da zona euro não é tão forte e há uma certa confiança de que a Europa agora está mais madura a aceitar transigir em certas coisas. No entanto, é de destacar que nós estamos aqui, e apenas ontem à noite com o comício do Siriza e agora com o da nova democracia, é que nós vemos muita gente na rua por causa das eleições. Os gregos não estão a sair à rua. A razão pela qual isto acontece é que todas as manifestações que ocorreram no passado acabaram em violência, com o envolvimento de anarquistas e também da polícia e com a morte de pessoas. E, portanto, os gregos estão com medo de sair às ruas. Embora estejam mobilizados para o ato eleitoral, não estão muito mobilizados na campanha e, portanto, teremos que ver como será a afluência no domingo, dia do ato eleitoral.